Eu sou o pastor Claudinei, estamos nessa madrugada, hoje é segunda-feira, estamos aqui para doar esta sopa a qual nós estamos aqui no viaduto, já vamos servir uma refeição para você que está nos assistindo curta esse vídeo, que Deus abençoe, se inscreva lá no nosso canal e vamos matar a fome de alguém que tem fome nessa madrugada, amém? Deus abençoe, vamos levar essa sopa, vamos lá, venham comigo A colher tem que levar Pega a colher, vem comigo Aqui está alguém que precisa dessa sopa e nós viemos até aqui, né? Para dar a ele de comer Vamos, ei Oh irmão, ei Vamos, ei Olha aqui, olha aqui Trouxe uma sopinha para ti Quer uma sopinha? Então levanta Vai Vem cá, vou te ajudar a levantar A sopinha Cuidado com a chora Uma sopa deliciosa, né? Uma sopa deliciosa, né? Para ele Uma sopinha nessa madrugada fria Olha aí pessoal, você que está assistindo, esse povo que está assistindo, é uma pessoa que precisa da mim e da sua ajuda, precisa do alimento, precisa ser tirado, mas para isso depende de você, depende de nós que nos unimos e fazemos a diferença, amém? Deus abençoe você. Amém? Peça uma água também. Deus abençoe você que assistiu. Olha só, vamos se unir, vamos se ajudar, não custa, basta eu e você acreditar em Deus, porque nosso Deus é rico e forte, amém? Continue ligado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Jesus Cristo é um pobrezinho que deu um peregrino andar na terra aqui, mas ele acredita no Pai, e assim nos fazia aqui dentro de Jesus, Pai nosso. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, amém? Amém. Fica com Deus, tá? Pode ir em cima. A cada parte da vida que eu sei.